Olá, graças a Deus! Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra-enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me diz e lembra quem realmente eu sou Me diz que amado sou sem que eu me sinta assim Não diz que eu forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Tudo que importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Me diz que amado sou sem que eu me sinta assim E que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e mais ninguém Te dou os meus fracassos e as vitórias te darei também E diz que amado sou, sei que eu me sinto assim E diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E diz que cedo estou, se frágil me sentir E que eu não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio, eu creio Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Deis, oito, nove Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim